Me diz aí, você tá pronto pra assistir ao quinto filme da franquia Pânico que estreia na semana que vem? Lembra de todos os quatro filmes anteriores? Quem eram todos os assassinos por trás da máscara Ghostface? E os seus motivações pra terem matado? Lembra do Dewey, da Gale e da policial Judy? Bom, se já faz muito tempo que você viu os filmes anteriores ou se você nunca nem chegou perto deles, mas de qualquer forma quer assistir ao próximo filme e entender do que eles estão falando, achou o vídeo certo. Hoje eu vou resumir os dois primeiros filmes dessa franquia e na parte 2 eu vou trazer Pânico 3 e 4, que é pra refrescar a sua memória e te deixar prontinho pra pegar todas as referências desse novo filme porque, olha, ele promete ser muito nostálgico. E se você não conhecer as histórias anteriores, vai perder metade da graça. Então, fica confortável aí e vem comigo descobrir a história completa da franquia Pânico. Oi, eu sou a Lian Logos, escritora de suspense, e sejam bem-vindos à aula secreta. Seguinte, o objetivo desse vídeo aqui é resumir todos os filmes bem rapidinho só pra gente lembrar quais são os personagens mais importantes, quais foram as mortes mais impactantes e quem eram os outros assassinos dos filmes anteriores pra ver se isso ajuda a gente a decifrar quem são ou é o assassino desse filme aqui. Já digo logo de cara que eu nunca acertei quem eram os assassinos. Eu sempre desconfiei, mas nunca bati o martelo nos suspeitos certos. Você que já assistiu o filme acertou em algum deles? Deixa aqui embaixo nos comentários, vai que a gente tem algum Sherlock Holmes por aqui. Em dezembro de 2021, o primeiro filme de Pânico comemorou 25 anos desde o seu lançamento. Essa é uma das franquias mais longas em termos de duração do cinema do terror. E não é exagero dizer que ela é uma das pouquíssimas que nunca se cancelou, ou seja, nunca teve um reboot que recontou uma história que a gente já sabia ou fizeram um remake pra mudar tudo. Desde o primeiro filme lançado em 1996 até o filme que chega agora em 2022, a história acompanha o mesmo núcleo de personagens, se passa na mesma cidade e sempre segue uma premissa parecida. Um assassino usando máscara Ghostface começa a matar jovens e tem uma queda especial por tentar matar a protagonista Sidney Prescott. Em cada filme, os assassinos são pessoas diferentes e eles têm motivações diferentes, mas eles estão sempre, de alguma forma, ligados à Sidney. Existe uma série baseada nessa franquia com o mesmo nome em inglês, Scream, lançada pela MTV, mas você pode ver as duas primeiras temporadas na Netflix. Essa série não tem interferência nenhuma na franquia em si. Ela parte da mesma premissa, mas em uma cidade diferente, com personagens novos e a máscara dessa cena é diferente. Eu já vi as duas primeiras temporadas e eu gosto bastante dessa série e recomendo caso você seja um grande fã da franquia, mas já aviso, a terceira temporada é antológica, ou seja, ela traz uma história diferente do que as duas primeiras temporadas, com novos personagens e essa eu nunca vi, então não vou botar minha mão no fogo. Antes de começar a recapitulação, eu acho importante explicar rapidinho aqui por que essa franquia conseguiu tantos fãs mundo afora e por que ela é tão importante pro gênero do terror. Quando o primeiro filme foi lançado lá em 96, o gênero do terror tava extremamente desgastado. Franquias como Halloween e O Massacre da Serra Elétrica tinham dado início ao que a gente chama de Era de Ouro do Cinema do Terror, mas as suas continuações intermináveis, sem pé nem cabeça e as cópias que vieram pra surfar na mesma onda cansaram o público muito rápido. Todo ano uma sequência de sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, chegava e pouquíssima coisa nova era apresentada. Os filmes eram feitos às pressas pra conseguir o mesmo sucesso de bilheteria que o anterior, com as produções cada vez mais apressadas, as histórias que não se encaixavam que tinha sido mostrado no filme anterior. Com isso, o gênero perdeu aquele boom que ele tinha recebido só 10 anos antes. E foi nessa época que o Wes Craven, o diretor de A Hora do Pesadelo, trouxe pânico. Um filme de terror que parece saber que é um filme de terror. Esse daqui não foi o primeiro filme de terror autoconsciente, mas foi o que mais se destacou. Aqui aqueles clichês do terror que já estavam tão batidos e que faziam os fãs ficarem irritados toda vez que tinham que ver de novo em tela foram abertamente comentados e zombados. Os personagens do filme também eram fãs de terror e por isso conheciam as regras que precisavam seguir. Numa época em que os filmes de terror estavam se estagnando, o pânico veio como uma carta de amor ao gênero que fez os fãs se lembrarem do porquê que eles gostavam disso em primeiro lugar. Fora que, entre tantos filmes sobre casas amaldiçoadas, assassinos sobrenaturais com poderes totalmente inexplicáveis, sequências que cada vez mais reexplicavam coisas que a gente achava que já sabia, pânico veio com uma premissa deliciosamente simples. Os assassinos são de carne e osso, pessoas reais que enlouqueceram por qualquer motivo. Só isso já era novidade o suficiente. Então foi nesse contexto que a franquia foi originada, e a partir daí é impossível negar o sucesso que esses filmes tiveram com os fãs, tanto em manter os fãs através dos anos, como em trazer novas pessoas a cada novo lançamento. Agora que vocês já entenderam por que o nome pânico significa tanto pro terror, vamos ao que interessa e relembrar filme por filme, começando com Pânico, de 1996. O filme começa com Cassie, uma adolescente que tá sozinha em casa se preparando pra assistir um filme de terror, quando recebe uma ligação. Naquela época as pessoas ainda atendiam o telefone, mesmo que fosse um número desconhecido, e ela logo entra num papo com o estranho. Ele só puxa a papo leve, perguntando o que ela vai assistir e se gosta de um de terror, mas ela logo se cansa e desliga, só pra que o telefone toque novamente. Mas dessa vez a voz está irritada e avisa pra ela não desligar na cara dele de novo. A partir daí a conversa só escala, e quando a Cassie tenta assustar o cara ao dizer que seu namorado está vindo, ele anuncia que ele já havia chegado e tava amarrado no quintal da casa dela esse tempo todo. Quando ela encontra ele, a voz anuncia que ela só precisa responder algumas perguntas corretamente e os dois ficariam bem. E aqui começa um dos pontos altos dessa franquia, o jogo entre presa e predador. O assassino então oferece pra ela uma pergunta inicial, só pra ela ver que ela consegue responder. Anteriormente ela tinha jeito que o seu filme de terror favorito era Halloween, então ele pergunta qual é o nome do assassino que usa máscara branca e mata babás, e ela acerta ao dizer Michael Myers. Logo ele lança a segunda pergunta, e se ela acertar, o seu namorado sobrevive. Ele então pergunta pra ela o nome do assassino do filme Sexta-feira 13, e ela grita a plenos pulmões Jason. E se você já viu o filme, ou se é inscrito aqui do canal, sabe que o verdadeiro assassino do primeiro filme da franquia Sexta-feira 13 é a mãe do Jason, Pamela Voorhees. E por ter errado, o cara mata o namorado dela. Ela só tem uma chance, e agora a pergunta vale a sua vida. Mas dessa vez ele não dá descanso, e ela precisa adivinhar em que porta ele está. Então ela tenta fugir, mas ele consegue alcançá-la, e assim, a pobre Cassie se torna a segunda vítima do Ghostface, pelo menos em tela. Essa é uma das aberturas mais icônicas do filme de terror de todos os tempos, e ela serve muito bem pra definir todo o clima do resto do filme. Personagens obcecados com terror, incluindo o assassino, referências aos clássicos o tempo todo, e apesar das vítimas terem uma chance real de conseguir lutar contra o assassino, já que eles são pessoas de carne e osso, ele tem muita estratégia e planejamento por trás de seus crimes, então é muito difícil de vencer ele em seu próprio jogo. E logo depois disso, a gente começa a acompanhar a verdadeira protagonista desse filme, Sidney Prescott. E já de um aviso de antemão pra vocês, no dia 15 agora desse mês, eu vou lançar aqui no canal um vídeo completo, com a história toda da Sidney Prescott, desde o primeiro filme até o último que vai lançar agora, com análise de personagem e alguns fatos sobre a atriz que interpretou ela também. Uma homenagem pra uma das garotas finais favoritas do cinema do terror. Então fiquem de olho aqui no canal pra não perder. Enfim, um ano atrás a sua mãe foi brutalmente assassinada pelo seu amante, e ela ainda vive com o trauma. Por seu azar, ela entra na mira do assassino que faz a ligação, a ameaçando e invade a sua casa perseguindo ela. Por pouco ela consegue se esconder, e logo seu namorado Billy aparece, mas o cara tava com o telefone na mão, e naquela época isso não era tão comum assim, por isso, desconfiando dele, ela foge e encontra um policial, Dewey, que leva o Billy preso. Porém, tá muito cedo ainda pra resolver toda a trama, e naquela noite, enquanto o Billy ainda tá sob custódia, Sidney recebe outra ligação, do mesmo assassino, o que livra a Billy das suspeitas. A adolescente não leva nada a sério, e quando a escola é temporariamente fechada, pelos casos crescentes de assassinatos dos estudantes, eles se juntam pra fazer uma festa, e comemorar na casa de Stu. A maior parte dos alunos vai à festa, e a casa tá lotada. Sabendo que poderia dar ruim, o policial Dewey vai pra Montevigia, e a repórter Gail Weathers, que tá louca pra fazer a sua primeira grande matéria da carreira, e conseguir um lugar de destaque na TV, se infiltra na festa pra gravar, e vê se consegue alguma pista, que a coloque na frente das investigações. Um personagem que eu ainda não tinha mencionado, mas que é extremamente importante pra essa franquia, é o Randy. Ele trabalha numa locadora de fitas, e é o maior fã de terror aqui desse filme. Ele é responsável por nos representar dentro do filme, e por deixar bem óbvia as regras do terror. Por exemplo, depois que o Billy é solto, é ele quem fica falando, que provavelmente foi ele mesmo quem matou a Cassie, e usa motivações comuns dos assassinos dos filmes de terror, pra justificar as suas suspeitas. Durante essa festa, ele faz seu discurso icônico das três regras básicas necessárias, pra conseguir sobreviver a um filme de terror. Ser virgem, não beber álcool, ou usar drogas, e não dizer, eu já volto. Ele é o grande responsável por deixar claro a metalinguagem desse filme, deixar claro pra gente, que os personagens sabem que eles estão em um filme de terror. A festa tá indo toda muito bem, até que eles ficam sabendo, que o diretor da escola foi assassinado pelo mascarado, e a maior parte dos alunos corre pra escola pra ver o corpo, sobrando apenas Sidney e alguns de seus amigos na casa. Com o lugar quase vazio, o assassino ataca, matando o Taito na primeira morte burra da franquia, que eu já mencionei em um vídeo aqui do canal, quando ela tenta fugir pela saída do cachorro. Mas pelo menos antes disso, ela tem a sua frase icônica, implorando pra que o assassino não a mate, porque ela quer estar na sequência. Logo depois, o assassino vai atrás de Sidney, que tava junto com o Billy. Eles faqueiam o namorado dela, mas ela consegue escapar de novo, e dessa vez, quem se torna vítima é o policial, o Dewey, que é esfaqueado nas costas, e cai inconsciente no chão. Sidney logo corre pra pegar a arma do policial, e bem nessa hora, os dois últimos sobreviventes do massacre chegam, Stu e Randy. Sidney sabe que um deles é o assassino, mas como os dois começam a se acusar, ela então tranca os dois do lado de fora, e fica na casa. Nessa hora, Billy, que a gente acreditava que já tava com Deus, aparece todo ferrado, e vai ajudar Sidney a proteger a porta. E quando ela entrega a arma pra ele, ele se revela como um assassino mascarado. O sangue era falso, coisa que ele aprendeu com o filme de terror. Ele deixa Randy entrar na casa e atira nele, então anuncia que Stu e ele estavam juntos nessa. Ambos usavam o manto do assassino e faziam as ligações pra despistar a polícia e as suspeitas. O que é francamente genial, tanto dentro e fora das telas. Lembra que eu falei pra vocês sobre o contexto do cinema do terror naquela época? Os fãs estavam acostumados a sempre ter apenas um vilão super poderoso, Michael Myers, o Fred Krueger, o Jason Voorhees, então a possibilidade de serem dois assassinos nunca nem chegou a passar na cabeça dos fãs. E aqui está um plot twist que não apenas funciona muito em deixar a gente chocado, como ele faz total sentido pra trama, o que é bem raro, principalmente pro terror e principalmente pra aquela época. Tendo todo o tempo do mundo, agora que só resta Sidney pra matar, os dois tem o seu momento de glória de finalmente poder revelar quem são e quais são os motivos. E a gente sabe que um vilão adora um bom discurso, né? Para Stu, não havia real motivação, ele só achava divertido. Foi convencido por Billy a cometerem os crimes juntos, mas Billy tem uma razão. Maureen Prescott, a mãe de Sidney, estava tendo um caso com o pai do Billy um ano antes, e a mãe de Billy descobriu e abandonou o marido e o filho. Ele descobriu sobre o caso, então matou a mãe de Sidney pra se vingar, e um ano depois foi atrás da própria Sidney. Quando a gente falar sobre o terceiro filme, eu vou explicar um pouco melhor sobre essa parte, porque apesar de nenhum filme dessa franquia, ter cancelado um filme anterior, os motivos do assassino lá do terceiro filme influenciam sim aqui, infelizmente. Enfim, aqui Billy solta sua frase icônica do Agora Sidney não culpe os filmes. Filmes não criam psicopatas. Filmes fazem os psicopatas ficarem mais criativos. O plano dos dois é machucarem um ao outro, aparecerem vítimas e matar a Sidney. Mas Billy esfaqueia isso de forma errada e o acaba ferindo fatalmente. Nessa hora, porém, Gale Wethers, que tinha sofrido um acidente de carro depois que seu câmera foi assassinado, aparece de volta com uma arma, distraindo os assassinos tempo suficiente pra que Sidney atacasse Billy com um guarda-chuva e pudesse jogar a TV em cima de Stu, esmagando a cabeça dele. Com as cervejas de um dia, não faria muito estrago, mas aquelas antigas deram mais do que o suficiente. O Billy levanta e tenta matar a Sidney, mas Gale atira nele. Randy, cansado de fingir de morto, levanta e faz um último alerta sobre as regras do terror. Quando você achar que o assassino já está morto, é porque ele vai voltar. Então o Sidney atira na cabeça de Billy quando ele levanta novamente. Agora, créditos serão dados onde créditos serão merecidos e não é justo colocar toda a glória desse filme aqui nos ombros do Wes Craven, o diretor do filme, mesmo que a sua participação tenha sido vital pra esse projeto funcionar. Kevin Williamson foi o roteirista e muito do sucesso do filme tá nas mãos dele e o seu conhecimento brilhante, não apenas do gênero do terror, mas como dos próprios fãs que o acompanham. O que trouxe um gosto totalmente diferente pra esse filme permitiu que ele fosse revolucionário ao renovar o gênero novamente. Sério, essa franquia toda aqui é muito boa, eu adoro ela, mas esse primeiro filme é um daqueles que tem que estar na lista de todos os fãs de filmes de terror. Se ainda não viu, para de perder tempo e vai lá. Um ano depois do sucesso estrondoso que foi Pânico, a sua sequência chegou intitulada Pânico 2. Aqui, dois anos se passaram desde os acontecimentos do primeiro filme. Sidney e Randy ambos vão pra mesma universidade e estudam cinema enquanto tentam seguir as suas vidas depois de toda a tragédia. Agora, lembra que eu falei que no começo do filme anterior todo mundo acreditava que a mãe da Sidney tinha sido assassinada por um de seus amantes? Mas aí no final a gente descobre que na verdade foi o Billy. Ele a matou e incriminou um homem inocente. Aqui nesse filme, Cotton Weary acabou de sair da prisão e tá aproveitando cada minuto da fama que ele consegue ter por ter sido preso injustamente. A jornalista Gayle Weathers também conseguiu o que queria fazendo a matéria da cobertura do massacre final na casa do Stu. Ela escreveu um livro chamado Os Assassinatos de Woodsboro que conta a história da tragédia e da vida de Sidney Prescott. E o livro não é só um best-seller como virou uma adaptação cinematográfica muito famosa. Porém, junto com o lançamento do filme que foi chamado de Facada uma nova onda de crimes começa. Um fato interessante a falar aqui é que a máscara usada pelos assassinos lá em 96 era uma máscara muito fácil de ser encontrada em qualquer loja de fantasias aqui no mundo real mesmo. E lá dentro do filme também é muito fácil de encontrar ela. Isso dificulta muito saber quem está por trás da máscara ainda mais agora com o lançamento do filme Facada os fãs do filme e do livro estão usando a fantasia o tempo todo o que faz ser totalmente impossível discernir quem é fã de quem realmente tem uma faca verdadeira. Durante uma das sessões do filme dois estudantes da mesma universidade que Sidney são assassinados no meio da plateia que nem percebe com toda a comoção do filme. Ao ficar sabendo dos crimes o policial Dewey que sobreviveu a facada que levou nas costas no filme anterior mas ficou com uma lesão grave que faz mancar vai atrás de Sidney e oferece proteção a ela. De cara ninguém acredita que os crimes de agora estejam ligados ao passado mas depois de mais uma estudante ser assassinada Gayle percebe a semelhança. A estudante que morreu no cinema se chamava Maureen o mesmo nome da mãe da Sidney e a estudante que morreu agora se chama Cassie a personagem interpretada pela Drew Barrymore que morre logo no começo do filme. Então Randy assume o seu papel mais uma vez de passar para os outros personagens as informações que a gente já sabe. O assassino dessa vez provavelmente também é alguém que conhece a Sidney e ele passa alguma das regras de uma sequência. Já sabe né tem que ter mais morte ser mais violento e aumentar os riscos para todo mundo. Logo em seguida nós temos o maior erro que essa franquia já fez que eu comentei lá no vídeo dos personagens que não deveriam ter morrido em filmes de terror e para provar que os riscos realmente estavam altos eles matam o Randy. Depois de encontrar o corpo dele Drewy leva Sidney e sua amiga para ficarem na delegacia onde seguiria mais seguro para elas. Ambas são levadas por dois policiais mas o assassino mata ambos e sequestra o carro com as duas presas do banco de trás e sofre um acidente que o deixa aparentemente inconsciente. As duas para saírem do carro precisam passar por cima dele numa cena para lá de tensa e depois de conseguirem escapar Sidney volta para tirar a máscara e descobrir quem é. Mas quando ela chega ele já não está mais lá e ele acaba matando a sua amiga. Sidney foge para a universidade e é quando encontra seu novo namorado amarrado no editório. O assassino Ghostface chega e se revela ser Mickey um dos novos amigos que Sidney fez na faculdade e o melhor amigo do namorado dela. Ele então deixa Sidney confusa fazendo ela desconfiar que o seu namorado é mais uma vez o cúmplice mas era só um jogo com ela e Mickey atira no outro matando. Então Mickey faz o seu discurso revelando seus motivos para Sidney e o plano dele era mais ou menos o seguinte matar todo mundo ser pego então alegar que a culpa de tudo que ele fez foi a violência gráfica dos filmes alegar insanidade e ser solto. É, para resumir ele é louco. Mas a verdadeira descoberta vem quando ele anuncia que ele também não estava sozinho e a sua parceira de crimes era uma jornalista local que apareceu o filme todo importunando a Gayle Weathers mas que Sidney reconhece assim que a vê como a mãe de Billy Loomis. A motivação dela é um pouco mais óbvia ela só queria vingança por Sidney ter matado seu filho e usou o Mickey como bode expiatório para levar toda a culpa por ela. A senhora Loomis trai o Mickey ao atirar nele mas antes de cair ele atira e acerta Gayle. Depois de uma cena de luta entre a Sidney e a sua ex-sogra Cotton Wary chega aquele que foi originalmente acusado de ter matado a mãe da Sidney senhora Loomis tenta convencer Cotton a matar Sidney por ter acusado ele sem provas mas ele aproveita a distração e atira na assassina. Gayle levanta e ela junto com a Sidney atiram várias vezes em Mickey quando ele tem a sua ressurreição milagrosa. Para terem certeza que a senhora Loomis não vai voltar dos mortos como eles sempre fazem Sidney atira na sua cabeça. O roteirista de Pônico já tinha apresentado um argumento de cinco páginas para esse filme aqui antes mesmo do primeiro filme ser lançado nos cinemas mas foi só depois da produtora ver o sucesso de bilheteria e das críticas que o filme teve que eles deram luz verde para que esse filme fosse produzido. Enquanto o primeiro filme de Pônico ainda estava passando nos cinemas o segundo filme já começava a gravar. E agora como todo mundo sabe que o plot twist é muito importante para essa franquia ninguém teve acesso às dez últimas páginas do roteiro a não ser as pessoas mais importantes no set de filmagens. Em resumo a maioria deles não sabia o que ia acontecer no final. Para mostrar que tudo é bagunça antes mesmo da internet ter ficado tão popular as primeiras 40 páginas do roteiro vazaram na internet e eles tiveram que mudar ela o que atrapalhou toda a produção do filme porque eles literalmente tiveram que começar a gravar sem um roteiro. Mas nada disso influenciou negativamente na bilheteria e logo no seu final de semana de estreia o filme já quebrou recordes. Apesar desse filme não ser tão bom quanto o primeiro ainda é um filme muito bom de assistir com um mistério muito envolvente e uma revelação que realmente faz sentido e nos surpreende. Gente era para esse aqui ser um vídeo completo com resumo de todos os quatro filmes mas ficou comprido demais então eu dividi então agora no sábado dia 8 eu vou trazer a parte 2 com um resumo de Pânico 3 e Pânico 4. Se vocês não quiserem correr o risco de perder a próxima parte é só se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e clicar no sininho ao lado dele e ativar todas as notificações e assim o próprio YouTube te avisa assim que o vídeo sair. Eu espero que tenham gostado da parte 1 da recapitulação dessa franquia muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na parte 2.